O pivô Lucas Tischer foi preso na tarde desta quinta-feira, em Franca. O jogador de basquete estava devendo pensão alimentícia para o filho de 16 anos que mora na cidade do interior paulista com a ex-mulher do atleta. Sem chegar a um acordo após uma audiência na vara da família, realizada no fórum de Franca, Tischer saiu preso e foi levado ao terceiro distrito policial da cidade. O ex-jogador da seleção brasileira Lucas Tischer preso em Franca por não pagar pensão alimentícia, foto, reprodução, EPTV, segundo o jogador, ele não tem condições de pagar a pensão estipulada em 4 milhares de reais mensais ao filho. Ex-atleta da seleção brasileira, atualmente Lucas Tischer está longe das quadras e trabalha como tradutor. Seu último clube foi a Universidade São Saemão, da Bolívia, em 2017. Aos 34 anos, Tischer é bicampeão do NBB pelo Brasília e também já passou por Franca, Ribeirão Preto, Bauru, São José dos Pinhais, Rio Claro, Araraquara, Assis e Esporte P. Em 2005, participou da Liga de Verão da NBA, Summer League, pelo Phoenix Sense e chegou a treinar com o elenco da franquia, que contava com o Steve Nash, Amar e Stoudemir, Leandrinho e Sean Marion. Lucas Tischer em ação pelo Bauru, em 2013, foto, Caio Casagrande, Bauru Basket. Música 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 Música